Olá meninas! Hoje venho fazer-vos um vídeo de... é um tutorial rápido de maquilhagem que eu fiz, que eu vos mostrei no outro dia, no Facebook e no Instagram, em que eu vos mostrei a maquilhagem que eu estava a usar. Eu tinha feito aquilo muito rápido, foi para usar durante o dia, se bem que eu gosto desta maquilhagem também para durante a noite, dependendo da intensidade com que nós colocarmos todos os produtos e também das pestañas postiças. Eu acho que é uma maquilhagem muito fácil de fazer, mas como vocês gostaram bastante eu decidi fazer tutorial. Então eu vou... eu já comecei com a pele preparada, já tenho a pele pronta e eu vou explicar rapidamente o que é que eu utilizei só na pele para depois irmos então ao que importa. Eu comecei por usar um primer, o Porefessional da Benefit, seguida com o meu F80 utilizei a minha nova base da Forever da Dior, tenho que vos falar dela ainda. Entretanto passei um bocadinho de corretor de olheiras, muito pouco, que ainda vou terminar... quando terminar a maquilhagem vou completar com o corretor de olheiras que é o meu Studio Finish Concealer na cor NW20. Depois apliquei o meu blush da NARS, o Orgasm, o meu Studio Care Blend da MAC, o pó, o pó compacto e também pus um bocadinho de iluminador que é o Mary Luminizer da The Balm. Ainda também fiz o contorno das sobrancelhas com o meu browsing da Benefit, que já vos falei dele no blog. Pronto, então agora vamos ao que realmente importa e como é um olho muito rápido de fazer, eu vou começar primeiro que tudo por aplicar uma sombra em creme. Eu vou utilizar esta da Sigma, ela tem uma cor muito parecida com o Paintly da MAC, é uma sombra que permite, tal e igual como aquela da MAC que eu vos mostrei do Paint Pot, permite dar a primeira que as sombras tenham mais realça e que também durem mais. Eu vou aplicar com o meu P82 também da Sigma em toda a minha pálpebra. Uma vez que a nossa pálpebra já está protegida, vamos então começar com as sombras. Eu vou começar primeiro que tudo com o meu E55 da Sigma e com uma cor de pálpebra básica que será a Tease da paleta da NECA 2. E vou então aplicar em toda a pálpebra móvel. Como eu quero que este olho tenha um bocadinho de brilho, vou aplicar uma sombra muito parecida, mas com um bocadinho de... ela está com um glitter muito pequenino e chama-se Notre Dame, é uma sombra unitária da Sigma e ela é assim um castanho... não sei, é um castanho com um bocadinho de brilho, e depois eu vou aplicar por cima desta e com mais incidência na parte interna do olho. Vocês aí não vão notar muita diferença, mas ao vivo sim. Já temos a nossa base do olho preparada, de seguida vou fazer então o côncavo. Antes de fazer o côncavo, vou iluminar rapidamente a parte interior da sobrancelha com a sombra Boutical da NECA 2. Para trabalhar o côncavo, eu vou utilizar a paleta Nude Tude da The Balm e vou utilizar a sombra Sleek, que é um castanho mais escuro. E vou começar então pela parte exterior até ao canto... até ao canto não, até ao meio do olho. E vou começar então por fazer um esfumado... Não tem que ser muito carregado... É muito importante que vocês esfumem muito bem isto, porque isto é que realmente vai dar a piada ao olho, porque do resto é só o eyeliner, pestanas e não há muito mais a dizer. Vou apenas passar... eu gosto de passar um bocadinho da sombra cor de vinho, que é a sombra sexy desta paleta, aqui por baixo. Para terminar das sombras, vou usar de novo a Boutical para iluminar o canto interno. E agora vamos ao eyeliner. E como na imagem que eu vos mostrei eu não tinha apenas eyeliner, tinha também um... lápis preto, portanto eu vou utilizar o lápis preto da Urban Decay, o 24 sobre 7, na cor Perversion, que é o preto. E vou pôr então na linha de água e um pouco no meio das pestanas também, para depois esfumar e dar um ar mais natural. Depois já terem a vossa linha de lápis preto, que não tem que ficar em nada muito perfeita, vamos então esfumar um pouco. Eu vou usar um pincel... podem usar um pincel qualquer que vocês tenham. Se vocês estiverem a vir algum barulho é um manico que está completamente possuído. E então vou utilizar um pincel normal mais pequeno e vou passar assim como se fosse uma linha para esfumar um pouco este lápis que nós passámos agora. Para ficar um esfumado mais giro em baixo, vou pegar numa sombra castanha mais clara ou na sombra cor de vinho, como queiram. E vamos passar então por cima do risco que fizemos agora. Quando tiverem ao vivo a fazerem vocês mesmas, vocês vão ver como este passo é importante para dar um ar muito... este esfumático é muito bonito ao vivo. Pronto. Então agora temos o nosso olho basicamente pronto, faltam só mesmo as pestanas, as nossas e as postiças. Eu vou então começar por usar o Curvex para dar mais definição e curvatura às minhas pestanas. Vou usar o de Colossal Volume Express, que é o que tenho aqui mais à mão neste momento. E agora vou dar uns retoques a nível do corretor de olheiras, porque pode sempre cair alguma sombra. Vou agora então aplicar as pestanas postiças e já volto. Estão as pestanas aplicadas, enquanto seco um bocadinho a cola para depois passar o eyeliner por cima, vou rapidamente retocar então a cara, vou pôr um bocadinho mais de pó por baixo dos olhos, porque pus de novo o corretor de olheiras e quero que fique-se. Estão a ouvir o mano. Entretanto, vou retocar também um bocadinho de nada do blush, o Orgasm da Nars. E o... Ai, eu só te retoquei de um lado, ainda bem. Só porque só tenho um lado da cara feito. O iluminador, Mary Illuminizer da Balm. E o batom que eu estou a utilizar, o Pink Novo da MAC. E que era aquele que estava a utilizar na imagem que eu mostrei. Bom, isto já está seco. Vou então aplicar o eyeliner por cima. Vou agora então fazer o outro olho e já volto. Então eu já fiz também o olho direito, já tenho a maquilhagem pronta. É uma maquilhagem muito rápida de fazer. Eu gosto tanto de usar de dia como de noite. Se bem que gosto de, durante a noite, abusar como fiz agora um bocadinho. Eu não sei se é totalmente perceptível na câmera. Mas ao vivo é uma maquilhagem carregada, uma maquilhagem forte. As pestanas dão muito dramatismo. Mas vocês podem alterar o tamanho ou a curvatura das pestanas para dar um ar mais natural. Ou usar apenas o vosso rímel. É uma maquilhagem muito fácil de fazer. Não usa muitos produtos que vocês não tenham. Porque é um eyeliner, rímel, um lápis preto e sombras castanhas. Não tem que ser exatamente aquelas que eu usei. É uma maquilhagem fácil para vocês também fazerem em casa. Digam-me se gostaram. Deixem as vossas opiniões. Subscrevam o canal aqui no Youtube. Façam like no Facebook. Partilhem também com as vossas amigas para darmos a conhecer o canal a mais pessoas. E até à próxima. Muitos beijinhos!